Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Silat Urkoglu e Alia Libraim, um dos casais mais falados dos últimos tempos, estão na agenda apoiando-se mutuamente não só no ecrã, mas também no mundo da música. Embora a nova música lançada por Alia Libraim tenha atraído muita atenção, a declaração honesta de Silat Urkoglu sobre esta música fascinou os fãs. Depois de ouvir a música escrita e interpretada por Alia Libraim, Silat Urkoglu disse e Honored Me, revelando-lhe o significado da música. Depois de Silat Urkoglu e Alia Libraim terem participado juntos em projetos de filmes populares, a proximidade entre eles atraiu a atenção de todos. A sua harmonia de sucesso na série e o seu desempenho sincero diante do ecrã parecem refletir-se nos seus relacionamentos na vida real. Especialmente ultimamente, o apoio frequente um ao outro alimentou rumores entre os fãs sobre se o casal se reuniria na vida real. No entanto, as questões sobre se a declaração de Silat Urkoglu sobre a música de Alia Libraim contém dicas sobre a sua relação também estão na agenda. Uma abordagem honesta e emocional chama a atenção na letra da música de Alia Libraim. Entende-se que esta canção, na qual Alia Libraim reflete os seus sentimentos profundos, tem um significado muito especial para Silat Urkoglu. Silat Urkoglu afirmou que sente um grande orgulho e honra ao ouvir a música e ao encontrar-se entre as palavras de Alia Libraim. Embora a intensidade da emoção na letra tenha afetado profundamente todos os que a ouviram, os comentários de Silat sobre esta música em particular entusiasmaram ainda mais os fãs. Alia Libraim admitiu ainda que a música que escreveu era especial para Silat Urkoglu. O famoso ator e cantor disse no seu comunicado. Estava num ponto de viragem importante na minha vida quando escrevi esta música. A nossa amizade com Silat e o tempo que passámos juntos tornaram-se a inspiração para esta música. A música reflete não só os meus sentimentos, mas também os teus, disse. Esta afirmação ressoou muito entre os fãs, e a música foi interpretada como um símbolo da profundidade da relação entre os dois atores. A letra da música de Alia Libraim tem causado várias especulações entre os ouvintes. Muitos fãs acreditam que as expressões românticas nas letras são uma referência a Silat Urkoglu. As expressões emocionais na música de Alia Libraim, como há um lugar que escondo no fundo do meu coração, coloquei-te lá, são interpretadas como um reflexo dos seus sentimentos especiais por Silat Urkoglu. O interesse de Silat Urkoglu por esta música e os seus comentários honrosos fortaleceram ainda mais estas especulações. Esta ligação emocional entre Alia Libraim e Silat Urkoglu encontra grande apoio entre os fãs. Embora os momentos íntimos do casal e as suas reações à música sejam frequentemente partilhados nas redes sociais, muitas pessoas acreditam que a ligação entre os dois se tornou ainda mais profunda. Os fãs elogiam o respeito e o amor que Alia Libraim e Silat Urkoglu têm um pelo outro, fazendo comentários como esta dupla complementa-se tanto na vida real como no ecrã. Esta amizade e harmonia musical entre Alia Libraim e Silat Urkoglu faz com que muitos fãs se questionem. Veremos um projeto musical ou conjunto no futuro? O apoio mútuo da dupla aumenta a expectativa dos fãs. Em particular, levantam-se questões sobre se o talento musical de Alia Libraim e o grande apreço de Silat Urkoglu por este talento poderão ser um pronúncio de uma colaboração musical no futuro. Silat Urkoglu chama a atenção não só pela sua performance, mas também pela sua visão geral da arte. Os seus elogios à música de Alia Libraim revelaram mais uma vez o quanto valorizava a arte. Silat Urkoglu disse. Para mim, a música e a representação sempre estiveram interligadas. Esta música do Alia Libraim inspira-me e ajuda-me a focar mais na minha arte, disse, expressando a sua ligação entre a música e a representação. Esta música emocionante lançada por Alia Libraim tornou-se tendência nas redes sociais depois de Silat Urkoglu a ter elogiado. Muitos utilizadores partilharam a música e comentaram. Existe uma canção de amor de Alia Libraim e Silat Urkoglu? A música rapidamente se tornou viral nas plataformas de redes sociais com comentários como Embora a música tenha sido vista milhões de vezes no YouTube em pouco tempo, tornou-se também um dos assuntos mais comentados no Twitter e no Instagram. A paixão de Alia Libraim pela música e pela representação é bem conhecida. Alia Libraim diz que vê a música como uma terapia e consegue expressar melhor os seus sentimentos. Esta última música revela o seu mundo interior e a sua forte ligação com a arte. Alia Libraim disse A música é a minha forma de me expressar. Partilho uma parte de mim em cada nota, em cada palavra, disse. Estas palavras revelaram mais uma vez o quão pessoal e profundo é o significado da música. Os projetos em que participaram Silat Urkoglu e Alia Libraim sempre entusiasmaram os fãs, mas será que o interesse comum da dupla pela música pode ser um pronúncio de surpresas maiores que se avizinham? É um desejo frequentemente expresso entre os fãs que Silat Urkoglu e Alia Libraim participem juntos num projeto musical ou cantem um dueto no futuro? Embora não tenham quebrado o silêncio sobre o assunto, o apoio mútuo dos dois atores e a paixão partilhada pela arte reforçam estas expectativas. Recentemente, a amizade entre Alia Libraim e Silat Urkoglu parece ter se tornado ainda mais forte com declarações tão honestas. Especialmente a ligação de Alia Libraim com a música e o respeito de Silat Urkoglu por esta ligação revelam a profundidade da sua relação. Alia Libraim disse. A Silat está sempre num lugar especial para mim. O respeito que tenho pela sua arte e pela sua personalidade é a base desta canção, disse, expressando o quão valiosa é esta amizade. A possibilidade de Silat Urkoglu e Alia Libraim fazerem música juntos no futuro é um tema que deixa muitos fãs curiosos. Especialmente tendo em conta as suas recentes declarações e apoio mútuo, é seguro dizer que a dupla tem potencial para ser uma dupla de sucesso no mundo da música. Embora não haja uma declaração oficial sobre isso, as expectativas dos fãs são bastante elevadas. Tchau. Tchau. Tchau.